Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube, estamos aqui, só tá ele ali, tem mais um, tem dois, é, estamos aqui no GTA RP, na cidade de RP do Paulinho, o louco rapaziada, eita, que é isso cara, isso acontece, o carro voou mano, estamos aqui no GTA RP, na cidade de RP do Paulinho, o louco, vamos ver se a gente consegue uma grana aqui, irmão, só que está prezando dinheiro, estou aqui com o Lula do meu lado, para a gente ver, conseguimos, vai para a oficina, não, oficina não, olha que tem amigadita, não, 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 vai entrar na maciota ali, olha, só entrar na maciota, eu fico aqui no aguai, o cara vai roubar seu carro lá, amigo, deixa eu comprar o outro, que eu acho que nem é isso não, que é blindado, vamos lá, 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 hum, achei que os cara é moscada, vai dar, tem uma moto ali ainda, caraca, fiquei sozinho, ah, por ali sai, cara, pode crer, não sabia que entrava aqui não, ué, entra, rapaz, você está de rádio aí, estou não, deixa eu ver se eu tenho dois rádio aqui, não sabia que entrava por aqui no fundo, não, só estou com um aqui, danada, mas você vai ter que sair da sua rádio, não, eu saí já, o molecada fala demais, é, fala demais, bora subir a favela porque está de noite, melhor nós arrumar o carro, né, ó, como é que está isso, a carro da torta, cara, ó, bora, essa aí eu nunca entrei, falta, a cara, aquela ali, né, então, eu conheço a mina dali, é uma mina, a dona, sabe que você é você, ué, sabe, dá para nós pegar, vamos arrumar, aqui está foda isso aqui, eu estou utilizando igual sabão, tá, uma roda torta e outro sem no aro, pode ir, pode ir, vai aqui, você consegue, mas só, se o carro só deu uma puguadinha, já arregaçou tudo, você viu, é, esse carro não presta não, por isso que ele fica na minha garagem, se não for peca total, esse aqui, ai, nada, não é, não, vamos arrumar o automóvel, ops, oh, companheiro, tem uma mangueira entupida aí, você pode meter a boca na mangueira para poder desentupir? eita, lá, ele, é, passaporte cadastro, ai, meu Deus, vocês são muito maliciosos, cara, vamos lá, fala o passaporte de novo aí, olha lá, está metendo a boca na mangueira, porque ele não falou nada, fala ele, qual que é o passaporte, filho? 14 932. fielzinho, mangueirese? esse sobrenome eu não gostei não, viu? não, não, não gostou não, cara, que isso, mano? falou! aquele carro amarelo lá não, aquele carro amarelo tá na maldade entra naquela favela lá mesmo, pra cima com a cara e coragem perímetro fechado não, Odia, então é melhor tá, Odia, vamos pegar o blindado vamos pegar o blindado tá aí na frente opa, moto ali atrás moto ali atrás caraca, a sorte é cadê? aí, ó, tô à frente olha, arrumou zona, rapaz vamos arrumar eu ia arrumar, mas não foi novo levar direto não vou arrumar nada não esse Lask, quem sabe, chega se chegar é bom, hein se chegar, você perdeu que vai ter que chamar o mecânico rapaz, tô só aceleração aqui, doido não atora, hein não atora bota todo arregaçado tá pegando, tá pegando fogo ali rapaz rapaz uma cagada que eu vi aquela, hein cagada, cagada esperar trazer minha grana né, não rapaz, oi de águia ali, hein já pega o blindado foi muito ninja mesmo já pega o blindado, já eita, foi igual aí chegou mas não foi a mais não deu 54, né menos como assim o que que foi, filho ó, milhão de tosse já me ajudou várias vezes quando eu era iniciante eu não falava talvez que a gente lá, agora com esse carro aqui vai tomar um drink, Zé pra não perder dinheiro é drink Zé quero brinque é bom tá escurtando? tô, tô vindo morar naqueles caras que a gente passou né de portos foi só a polícia que falou que é 19, mano pelo amor de Deus tarde e aí, mano boa tarde tem drink tem sim, mano vamos ali passar a grana pro cidadão aqui 54 mil manda aí tá na mão, cocô boy 54 essa parte 169 169 beleza pra acreditar e aí, cara suave tudo bem, mano bom igual bambão vou te ver, mano aparece mais aí deixa eu te perguntar aquela moto ali na frente que eu estou andando mano, aquela da nossa tropa velho ah, tá bom não foi eu não então, nada a ver só perguntei tá bom, tá bom só achou ela muito bonita é, muito bonita a cor dela você viu vambora ah, aquela vez que a gente pegou uma lá no Zancudo lembra? aquela lá é rápida pra caramba, cara é, é é uma daquelas ali rapaz é um perigo na hora que eu peguei aquela moto lá aquela é um perigo já que ela é desproporcional não existe um trem daquele não dá muito mas tá meio uma batida uma batida vai de ralo vai já era o bagulho dos polícia tá lá ainda tá lá ainda tá lá ainda marca aí tá marcado marca aí tá marcado quanto tempo você tem de arrepelo? desde o começo do brazuca eu também rapaz isso é velho hein cara ai eita pô é tira comendo solto rapaz não tem nada a ver não hein rapaz vamos ter que pegar essa rodovia vamos ter que pegar umas rodovia aqui hein cara oi seu polícia não tem nada a ver não sai do perímetro sai do perímetro olha que safado eita rapaz atirando atirando pra matar saímos já tiramos pra matar rapaz ele vai me me cortar que safado deixa eu ir p1 hein quer ir p1 vou p1 vai lá na primeira season do brazuca eu era polícia polícia é o corrupto isso era bom só vendia milhões pro coringa rapaz isso era bom armamento anuidado eu vendia pra ele dinheiro sujo fazia só drink isso era bom fazia grana tinha que dar uma esbagaçada naquela moto ali olha ó tentando tirar no pneu é o cara não deixa a gente roubar embaixo pux pulado pra frente lá na frente perto do helicóptero tá vendo na estrada deixa eu ver tem mesmo um moto passa lá perto dele Consegue, Zé? Já fui Vambora Já era, rapaz Até no meio da confusão, doido Até no meio da confusão, nós pega Ziu Caraca, a Hornet corre demais, irmão Que isso? Olha essa Hornet Corre muito, cara Corre muito Caraca, corre muito, cara Gostei Até quero ter uma Hornet Que isso, doido Essa moto corre demais Dá um talento pra nós aí, Gogoboy Agora Ó, eu te chamei lá no WhatsApp É não, é meu parceiro O que você gosta de fazer, hein? Você gosta de furtar uns carros Eu já faço as salas Já faço as coisas Eu gosto de pegar carro moscando, cara Não tem um ladrão, mais ladrão Que eu ando na cidade Sou ladrão, mais ladrão Você acha ladrão que não existe Ladrão, mais ladrão que eu ando na cidade Só eu que sou ladrão, mais ladrão Faz tempo que eu não vejo tu aí Tava te procurando onde a chavei É porque eu sou discreto Sou discreto Ó, você faz parte aí de uma fac aí? Não faço nada Eu sou só Você é solo? Sou só Ó Como não quiser, chama aí nós aí pra soltar aí Eu tenho uma arma lá pra soltar Deixa eu tirar uma fotinha aqui Vem mais pra cá, cara Bora tirar uma fotinha Aí, ó Vou postar no Instagram aqui Beleza Valeu Tá postado no Instagram Beleza Rapaz, fizemos a grana, hein Doido Cadê o Lula? Rapaz, o Lula ficou pra trás assim Deixa eu aproveitar e ir ali embaixo Lavar essa grana, né Lavar a grana é bom Rapaz, ali tem um portão Por que que ele tem um portão? Deixa eu lavar a grana primeiro Depois eu não aviso Duas motinhas Tranquilinho Tranquilinho Quarenta e oito mil Puxa Tá na mão Um tanto de bota ali atrás, doido Você é louco Um meia nove Se quiser mandar uma gorjeta a nós aí pra fazer o que é que você Gratis Gratis Certinho Me aprestar aí, essa amarela aí Pegaram aqui, ó Bichos Quer passar a chave? Não Não, você não rouba, não Preciso não, é nóis Pronto Deixa eu perguntar pra você O que é aquele trem do lado ali em cima? Tem um portão Aonde? Ali em cima tem um portão Tem aqui, subindo reto, tem um portão Ah não, é da garagem nossa Ah, pode curtir Aí rapaziada Acelero Já que fizemos a grana Ainda nem gastamos lockpipes Lockpipes Vou fazer o seguinte Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Vou pedir pra vocês Deixarem o like Se inscrever no canal E compartilhar pra quem é muito Se curte Assistir o videozinho De TRP Bichos, rapaziada É nóis Todo mundo Valeu Falou Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri